Trabalhar em casa é o sonho de muita gente, não é verdade? Ou, sei lá, trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo. Esse tipo de coisa às vezes parece um sonho impossível, porque a gente não sabe como se posicionar no mercado como um freelancer ou como um autônomo. Não sabe encontrar empresas que aceitem trabalho remoto e que, acima de tudo, respeitem você como profissional. Por isso, do vídeo de hoje, eu vou contar um pouco da minha história como alguém que hoje pode trabalhar remotamente ou em home office, e como isso mudou a minha vida completamente e para melhor. Além disso, como eu quero que você, que é desenvolvedor especialmente, também tenha essa oportunidade, nós temos um parceiro para o vídeo de hoje, a X-Teen, que é uma empresa que foca em atender demandas de serviço com alta performance através de um time de desenvolvedores remotos ao redor do mundo. É um case muito legal para você conhecer. Mas antes de eu te contar mais sobre eles, deixa eu te contar como a vida de trabalho remoto ou home office pode ser interessante. Eu diria que no meu caso, até, eu tive uma certa sorte, mas em termos de negócios, eu me tornei uma pessoa bem calculista, que gosta, sabe, de medir os riscos de cada ação e que não gosta de dar passos em falso. Por conta disso, quando eu resolvi deixar de trabalhar no emprego tradicional, digamos assim, e focar totalmente na produção de conteúdo para a internet, esse processo, para mim, pelo menos, foi longo e bem demorado. Isso porque eu não fui o tipo de pessoa que, de um dia para o outro, largou a forma tradicional de trabalhar e mudou para um home office só para ver o que acontecia. Pelo contrário, essa mudança foi algo que eu planejei por anos até. Essa transição aconteceu porque eu pude reduzir a minha carga horária do meu antigo emprego aos poucos. Eu sei que isso é uma oportunidade que nem todo mundo tem, mas, enfim. E nessas horas que me sobravam, eu fui criando um trabalho que fosse sustentável. Mas é claro que o próprio ponto de mudar a carga horária também não chegou de uma hora para outra. Para início de conversa, eu precisava que o blog ou o canal de Olinux pagasse ao menos qualquer hora que eu passasse me dedicando a ele. Então, eu calculei, pelo meu salário lá da época, quanto eu ganhava por hora e, quando o blog de Olinux começou a cobrir uma hora de trabalho, eu sabia que eu podia fazer essa troca, trocar uma hora pela outra. A verdade é que isso, além de tudo, foi feito com muita paixão e dedicação, porque o blog até poderia cobrir uma hora trabalhada do meu antigo emprego, mas, para pagar essa uma hora, eu precisava me dedicar muito mais do que uma hora. Há cerca de quatro ou cinco anos, eu trabalhei dando aula em uma cidade do interior, vizinha de onde eu moro aqui. Então, eu pegava o carro da empresa, ia para essa cidade de manhã cedinho, montava todo o laboratório de informática com laptops que eu carregava e atendia ali de 80 a 100 alunos por dia, duas turmas pela manhã, duas turmas pela tarde e uma turma pela noite, com cerca de duas horas para cada turma. E eu utilizava o meu tempo livre ali, no almoço, no final da tarde, ou quando chegava em casa, 9, 10 da noite, para trabalhar no Diolinux. Isso se arrastou por alguns anos, até que finalmente eu consegui fazer com que o Diolinux rendesse o suficiente para praticamente empatar o salário que eu recebia, e assim eu soube que eu poderia fazer a mudança. Trabalhar em home office foi uma aventura totalmente nova, e é preciso de muito mais disciplina do que num trabalho convencional, na minha opinião, desses que você tem horário marcado. É difícil fazer o seu corpo e a sua mente entender que você está em horário de trabalho. Tem pessoas que quando migram para o modelo de negócio, ou melhor, o modelo de trabalho remoto ou home office, sofrem com o mal da procrastinação, que não conseguem ser produtivas, e outras depois sofrem do inverso. Comigo aconteceu as duas coisas, que é não conseguir mais ter horário de trabalho e não parar mais de trabalhar. Eu acho que aos poucos eu fui aprendendo a dosar esse tipo de coisa, e eu tenho absoluta certeza que eu sofreria demais hoje em dia se eu fosse voltar para um regime de trabalho tradicional. Apesar de eu ter feito uma transição razoavelmente tranquila, eu reconheço que isso levou mais tempo do que muita gente por aí está disposta a gastar. Você talvez tenha uma maior urgência para fazer esse tipo de migração, ou talvez já venha tentando emplacar toda essa coisa de trabalho remoto, mas não está satisfeito com a quantidade de clientes que você está atingindo, ou está com dificuldade de fechar contratos maiores. E é exatamente aí que entra a nossa parceria com o pessoal da X-Team. Ela é uma empresa que existe desde 2006, com origem em Melbourne, na Austrália, e que funciona 100% com trabalho remoto, e ajuda outras grandes empresas a escalar os seus times de desenvolvimento, conectando esses vários desenvolvedores independentes ao redor do mundo. E essa é uma das partes mais legais, galera, porque se você está naquela fase da carreira onde você já tem conhecimento, você já tem skills para participar de grandes projetos, mas ainda está esbarrando naquela coisa de falta de reconhecimento no mercado, sabe o quanto pode ser frustrante não conseguir entrar em grandes projetos por não ter o famoso QI, que é o QI indica, ou mesmo fazer trabalhos por valores abaixo do que deveria ser, simplesmente para não perder um cliente. Muita gente passa por isso, e é nesse meio campo aí que a X-Team pode te ajudar. Eles já são parceiros de grandes empresas como a Dell, a Riot Games, a empresa do LoL, né, Twitter, e por aí vai. No site deles você encontra vários cases de sucesso se você quiser dar uma conferida. E fazendo parte desse time, eles podem colocar você com outros desenvolvedores que também são freelancers ao redor do mundo, para reforçar esses times de desenvolvimento de grandes empresas como as que eu citei. tudo remotamente, é claro, o que te dá uma maior liberdade de ir e vir, morar onde você quiser, puder, etc. Permitindo que você faça a sua carga horária e escolha como e quando você quer trabalhar, como todo home office. Apesar de eu estar comentando sobre essas oportunidades para desenvolvedores, na verdade, o pessoal do X-Team pode ser uma boa opção para você que tem uma empresa e precisa expandir o seu time de desenvolvedores também para algum projeto, e quer contratar todo um time que já saiba trabalhar ali unido e que tenha competência técnica comprovada através de um contrato profissional. Se você já está procurando uma forma de consolidar a sua carreira como freelancer, a X-Team realmente pode ser uma grande e bela opção para você. Mas eu pedi para eles, né, o pessoal do X-Team, o que as pessoas tinham de benefício ao se juntar ao time e se tornarem X-Teamers, como eles chamam. Então, eles me contaram que além de você poder fazer parte de vários projetos grandes ao redor do mundo, tudo remotamente, existem também os chamados X-Outposts, que são hacker houses da X-Team, que ficam mudando de lugar todos os meses, permitindo que você viaje e conheça lugares diferentes, enquanto se reúne com outros desenvolvedores da X-Team nesses lugares. A X-Team é uma empresa que fala muito sobre energia, sobre energizar. Se você for ver o material que eles divulgam no site deles, vai ver que a palavra energize aparece muitas vezes, porque eles acreditam que para você fazer um bom trabalho, você precisa estar feliz e satisfeito com o que você está fazendo. E nesse ponto entra outro benefício, o Unleash Plus, que é um vale de 2.500 dólares por ano para que cada desenvolvedor gaste no que quiser, no que achar melhor, no que achar que vai energizar a vida dele. Para alguns vai ser uma viagem, para outros vai ser um videogame, um livro, um jantar, enfim, é um bônus bem legal. Parece muito bom para ser verdade, não é não? Então, eu pedi para a galera da X-Team como funciona para um desenvolvedor ser considerado para um trabalho, e eles me explicaram que a X-Team é, acima de tudo, uma comunidade de desenvolvedores remotos, e que eles oferecem os serviços de desenvolvimento para os parceiros, trazendo para eles a responsabilidade de alocar os melhores talentos para determinadas funções. Para entrar na X-Team, para ser um desenvolvedor, você precisa se aplicar para um processo de veto, como eles chamam, que é basicamente uma entrevista pessoal, uma entrevista técnica, e uma análise cultural para saber se o seu perfil fecha com o perfil da empresa. Passando esse processo e existindo um projeto que combine com as suas skills, você pode começar a trabalhar com os parceiros da X-Team e as empresas que eles atendem, dessa forma se tornando um X-Teamer, e sendo pago como um freelancer pela empresa, e cada X-Teamer trabalhando em algum projeto tem direito a esse Unleash Plus, que é o bônus de 2.500 dólares ao ano que eu tinha comentado, além, é claro, do pagamento do projeto naturalmente. E isso não te impede de trabalhar por conta própria também nos seus projetos. No entanto, existem desenvolvedores que trabalham somente com projetos da X-Team há vários anos, vários brasileiros inclusive. Vale ressaltar que para poder trabalhar com eles, é necessário também saber se comunicar em inglês, tanto falando quanto escrevendo, é uma habilidade bem importante. Mas eu acho que isso você já esperava, não é não? No fim, eu acho que existem muitas formas diferentes de se conseguir essa autonomia, de se tornar independente, poder trabalhar onde você quiser, no horário que for mais conveniente, etc. Mas, sem dúvida, um projeto como esse da X-Team, pode ajudar a acelerar muito as coisas. Caso você tenha interesse, acesse o x-Team.com.br. O link está aqui na descrição para você se cadastrar por lá. E quem sabe em 2020 vai ser o ano da virada para você, literalmente. Eu gostaria muito de saber a história de vocês. Acho que uma das coisas mais legais da gente poder conversar sobre carreira aqui no canal é trocar essas informações. Então, conta para mim como foi a sua migração para home office ou para trabalho remoto. E você que ainda não conseguiu se organizar para trabalhar desse jeito, se é que tem a intenção disso, quais são ali os passos que você tem dado para conseguir esse tipo de coisa e o que está faltando. Muito obrigado ao pessoal do X-Team por acreditar no Diolinox para divulgar essas oportunidades. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!